Com pouco mais de 23 mil habitantes, Riachão das Neves aqui no Oeste Baiano é uma cidade tranquila. Mas nos últimos dias, os moradores estão assustados. Eles acreditam que uma mulher foi enterrada viva. O sumitério lotou aqui, deu mais de 500 pessoas ontem. Veio todo mundo conferir, muita gente pegou no pé dela e viu que estava quente. Ela não estava gelada. Rosângela Almeida dos Santos, de 37 anos, foi enterrada no dia 29 de janeiro. Ela passou uma semana internada no Hospital do Oeste, em Barreiras. A certidão de óbito diz que a causa da morte foi um choque séptico. Chegou lá, botou lá na sala de reanimação. Depois botou lá no UTI. Natalina mora em frente ao cemitério e conta que ouviu barulhos estranhos. Saí para visitar minha mãe, porque minha mãe só vai recorrer doente. Aí eu cheguei bem ali, em frente àquele pau lá, e eu vi batendo aí dentro. Aí eu pensava que era brincadeira do menino, que o menino só vive aqui dentro, brincando. Aí gemeu duas vezes. Com as duas gemidas, ela parou. Desconfiada, a mãe de Rosângela veio até o cemitério e resolveu abrir o túmulo. Dona Germana afirma que havia machucados nas mãos e na testa. Ferimentos que, segundo ela, a filha não tinha quando foi enterrada. Quando abro a coisa lá, ela estava, tinha abrido, até aqueles preguinhos que estavam de cima, estavam soltos. A mãozinha machucada, ferida, como quem estava arrumando assim, como quem estava arrumando no caixão, para sair para fora. Os familiares de Rosângela foram até Barreiras para fazer o boletim de ocorrência. Mas como o caso aconteceu aqui, será investigado pela Polícia Civil de Riachão das Neves. Nós viemos até a delegacia, mas não encontramos o delegado para falar sobre o assunto. Nós não queremos acusar médico nenhum, nós não queremos prejudicar ninguém. O importante é que a gente viu lá a situação, porque não tem condição da pessoa ficar 13 dias, 13 dias lá enterrada e está quente ainda.